Como aproveitar ao máximo a sua conta do Instagram? É o que vamos descobrir com o arquiteto de mídia social, Matthias Lufkens. Matthias, para aqueles que ainda não estão no Instagram, porque essa plataforma de mídia social é única. O Instagram é uma das maiores redes de mídia social. É muito portátil. Você tira as fotos com seus dispositivos portáteis, seu tablet, seu iPhone, e você as posta em uma plataforma móvel. Poucas pessoas leem ou consomem o Instagram na web. É muito pessoal. As pessoas compartilham o que comeram no jantar. Aqui está o prato de queijos que eu postei alguns dias em um restaurante. A configuração do canal é muito simples. Você tem uma foto de avatar e uma biografia de 160 caracteres. Então, mais uma vez, é muito importante se expressar em 160 caracteres e contar às pessoas sobre o que serão suas postagens. Além disso, seu nome no Instagram deve ser curto. Eu tenho o mesmo nome em todas as redes sociais. Eu tenho a sorte de ter um sobrenome raro. O que você compartilha é geralmente muito pessoal, mas você também pode observar como as organizações e empresas utilizam a ferramenta. Esses são guias de cidades in your pocket, que cabem no bolso, uma série de guias que eu criei. E aqui nós adotamos uma abordagem temática. Há 25 escritórios na Europa com guias de publicação. E nós decidimos ter, a cada semana, um tema específico. Nesta semana, o tema é café. Fotos de café. Aqui está um tigre ameaçado. E, é claro, você pode colocar a tag nessa foto do Fundo Mundial da Natureza, que tem uma campanha com emojis de espécies ameaçadas. É muito interessante como você pode ter uma abordagem temática. Há duas semanas, é claro, era dia de todos os santos, com fotos de diferentes cemitérios nas cidades em que o In Your Pocket está presente. E, é claro, é ótimo poder postar vídeos no Instagram. Esses são vídeos de 15 segundos. Aqui, as velas queimando em um cemitério na Cracóvia. Especialmente aqui, é bonito. É claro, são fotos de viagem. E, mesmo para as empresas que não têm produtos para promover, o Instagram é uma boa ferramenta para se envolver com seus clientes e funcionários. Nós fizemos isso com a conta de Instagram da Burson Marsteller. Mais uma vez, uma abordagem temática. No ano passado, o tema era selfies de diferentes escritórios. Não há uma melhor maneira para mostrar a diversidade dos diferentes escritórios da Burson Marsteller no mundo todo. Eu acho que o Instagram é uma ferramenta útil para empresas. E elas deveriam pensar sobre como se envolver no Instagram, mesmo se elas não tiverem um conteúdo visual forte. A conta da Burson Marsteller começou com a vista do meu escritório. Você vai se surpreender com as diferentes vistas que as pessoas têm nos diferentes escritórios ao redor do mundo. Eu acho que é uma rede que é muitas vezes esquecida, mas é importante para as pessoas. Mas é importante para as empresas. Nós vimos alguns temas, mesmo selfies, café, etc. No entanto, o que você diz sobre a regularidade das postagens? Em que frequência você deve atualizar? Qual a frequência das atualizações? A abordagem temática ajuda. Então você tem uma semana de fotos específicas. Ou quando você quer mostrar algo, quando você tem uma foto interessante. Mas eu evitaria a foto do aperto de mão com o executivo. Porque essas fotos não são envolventes. Torne o seu Instagram mais divertido. Ou dê a conta do Instagram para seus funcionários. Porque eles já estão usando o Instagram em suas vidas pessoais. Então eles podem postar para a empresa também. Como funcionário, o envolvimento com a marca é uma ferramenta muito importante. Eu também deveria comentar que a maioria das empresas já estão no Instagram. Mesmo se elas não tiverem um perfil no Instagram, as postagens são muitas vezes tagueadas em seus locais. Essa é a localização do Banco do Cascope, aqui em Genebra. Você pode ver as postagens aqui dos estúdios, que as pessoas compartilham a plataforma. O que é ótimo. Postagens que você nem sabia que existiam. Você pode procurar por qualquer empresa e você vai encontrar postagens que foram compartilhadas no Instagram. Dessa forma, quando você não tem uma presença oficial, sua empresa provavelmente já está presente. Excelente, Matias. Muito obrigado. Muito obrigado por me convidar. Obrigado pela audiência. Continue clicando na Ducascope TV para assistir a entrevistas exclusivas e atualizações. Até a próxima. Tchau. Tchau.